Dominando a arte de escrever sobre grupos de personagens. Nesse vídeo você vai captar como criar grupos de personagens que funcionam bem juntos, tornando a sua história irresistível, saber como inserir conflitos que adicionam tempero à trama e mantém os leitores engajados, receber dicas para criar reviravoltas surpreendentes que vão deixar os seus leitores de queixo caído e muito mais. Eu sou o Vitor Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos. E seja bem-vindo a esse vídeo que é um esquenta para a rota do escritor, o nosso evento online que é totalmente grátis. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho das pedras do início ao fim para você escrever e lançar o seu livro. E se você quer participar é só clicar no primeiro link aqui na descrição e confirmar a sua presença. E antes da gente falar do assunto de hoje eu quero te oferecer um presente que vai levar a sua escrita a outro nível. Como ganhar esse presente? Simplesmente curte esse vídeo, se inscreve no meu canal e ativa as notificações no sininho e pronto. Você vai receber toda semana informações valiosas para suas histórias brilharem. E se eu posso contar com você, por favor, já assine o seu canal. Então, assine o meu canal. Vamos lá. Preparados para o nosso tema de hoje, vem comigo para esse vídeo que está muito legal o conteúdo. Então, como escrever sobre grupos de personagens de uma forma envolvente e crível? Não é apenas juntar um monte de pessoas numa sala, dar um objetivo a elas e pronto. Isso é jogar RPG. Não é uma escrita de grupos de personagens. Tem muito mais nessa arte de criar personagens distintos, mas unidos por um propósito que enfrentam conflitos e desafios juntos. Eu vou compartilhar algumas dicas que vão tornar esse processo não apenas mais fácil para você, mas também mais interessante para quem vai ler a sua história. Então, vamos lá. Primeira dica. Apresente os personagens com características marcantes. Sabe quando você lê um livro ou vê um filme e aí você fica pensando nos personagens por dias? Isso geralmente acontece porque eles têm características bem marcantes. Eu não estou falando apenas de aparências como Ah, ela tem cabelo vermelho, fogo e olhos esmeraldas. É bem clichê. Eu estou falando de traços de personalidade, maneirismos ou até mesmo falas que ficam na sua cabeça. Tem uma expressão para isso, que é o Kirk. Se você quer ir mais a fundo nesse tópico específico, eu tenho um vídeo aqui no canal já sobre Kirk e eu vou deixar aqui no card. Mas eu vou te dar um exemplo prático. Imagine que você está escrevendo uma história sobre um grupo de detetives. Olha que diferente, né? Geralmente a gente só tem um detetive. Você poderia ter a detetive super racional e lógica, quase um robô. E aí, para contrapor, um detetive que seguia muito mais pela intuição, talvez até meio espiritualizado. E não para por aí. Talvez tenha também um novato, cheio de energia, mas ainda muito verde. E aí também pode ter o veterano cansado, que já viu de tudo e tem umas cicatrizes emocionais. Essas características não são só adereços. Elas vão ajudar a guiar as decisões desses personagens ao longo da trama e criar momentos interessantes de conflito e de crescimento. Então faça uma lista das características dos seus personagens. Não economize. Quanto mais você souber sobre eles, mais naturais eles vão parecer para quem está lendo. E agora vem o ponto ainda mais essencial do que esse que eu acabei de falar. Una esse grupo de personagens por uma situação comum. Agora que você já tem personagens incrivelmente únicos, como você vai juntá-los? Eles precisam de uma situação comum, algo que os una apesar das diferenças deles. No nosso exemplo dos detetives, o caso que eles estão investigando serve como uma espécie de cola para esse grupo de personagens. Então vamos pensar em algo diferente, digamos, sei lá, grupo de sobreviventes no apocalipse zumbi. Eles podem ser pessoas completamente diferentes, de backgrounds totalmente distintos, mas o desejo de sobreviver une esse grupo. Talvez tenha um médico, um mecânico e um músico, por exemplo. O que eles têm em comum? A necessidade de fugir dos zumbis e encontrar um lugar seguro. Essa situação comum cria um senso de urgência que mantém a trama em movimento e dá motivo para esses personagens interagirem. E antes da gente ir mais a fundo, tem um ponto crucial que você precisa entender. E olha, eu vou dar o meu melhor para falar disso muito rápido, de um jeito muito fácil de entender. É o seguinte, estabeleça conflito através de diferenças de personalidades ou de diferenças de objetivos. Agora vem a parte divertida da história que é o conflito. Você já tem os personagens marcantes e uma situação que une esses personagens. Então, naturalmente, eles vão ter conflitos. As diferenças de personalidades que eu mencionei antes. É aqui que elas brilham. Vamos voltar ao nosso grupo de detetives. Imagine a detetive irracional discordando veementemente do detetive espiritualizado sobre como abordar um caso. Ela quer seguir as evidências. Ele quer seguir a sua intuição. Isso é conflito que vai adicionar uma camada de tensão à sua história. Ou no caso do grupo de sobreviventes do apocalipse zumbi. O médico quer salvar os outros sobreviventes, enquanto o mecânico talvez pense que é cada um por si. Como eles resolvem esse dilema moral? Esse tipo de conflito não apenas torna a história mais interessante, mas também ajuda no desenvolvimento dos personagens. E no final, é isso que faz uma história ficar na memória do leitor. Então, não tenha medo do conflito. Ele é o motor que vai empurrar a sua história pra frente e manter os seus leitores grudados em cada página. Tá gostando desse conteúdo até agora? Então, faça um favor a si mesmo. Clica no like desse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Pra que toda semana você tenha vídeos como esse imperdíveis pra você turbinar, dar aquele up na sua escrita. O próximo passo é definir motivações claras pra cada um. Já viu aquelas histórias onde você pensa, por que diabos esse personagem tá fazendo isso? Então, isso normalmente acontece quando as motivações não são bem estabelecidas. Eu vou dar um exemplo simples. Digamos que você tá escrevendo sobre um grupo de amigos numa viagem. Se um personagem quer conhecer novos lugares e outro quer apenas fugir dos problemas que deixou em casa, nós já temos duas motivações bem diferentes. E acredite, isso importa muito. E quando as motivações são claras, os conflitos surgem naturalmente. No nosso exemplo da viagem, enquanto um personagem quer explorar e ver tudo, o outro talvez prefira ficar no hotel, evitando qualquer tipo de contato. Isso já gera um conflito interessante, porque as motivações ajudam a mover a trama e dar substância pros personagens. E agora vem o elemento vital pra escrever bons grupos de personagens. Se você não captar isso, não entender isso, o vídeo e todo o seu esforço na escrita vão ser em vão. Então, fica ligado no que eu vou te falar agora. Surpreenda com o reviravoltas que desafiem essas relações. É essencial que você não mantenha tudo em paz e amor durante toda a trama. Isso não só é irreal, como também é muito chato. Pensa no clássico Senhor dos Anéis. O Frodo não confia totalmente no Gollum, mas ele precisa dele. Isso, de certa forma, gera uma tensão constante. Então, a reviravolta pode ser algo tão simples quanto uma traição ou um segredo revelado que coloca tudo a perder. E essas reviravoltas, elas dão um sabor todo especial pra sua história. Elas fazem o leitor ou o espectador grudar na cadeira, querendo saber o que vai acontecer em seguida. Mas cuidado pra não exagerar e tornar a trama uma espécie de montanha russa de eventos desconexos. A reviravolta tem que fazer sentido dentro do universo que você criou. E ainda tem a cereja do bolo de tudo isso que eu falei, até pro que você vai escrever aplicando essas dicas poder funcionar. Que é o seguinte, mostre emoções por meio dos diálogos. Por último, mas não menos importante, dentro desse vídeo vamos falar desses diálogos. Você pode mostrar muito do que os personagens estão sentindo simplesmente pela forma como eles falam ou reagem a algo. Voltemos ao nosso exemplo da viagem entre amigos. Um diálogo que começa com o personagem dizendo Precisamos conversar. Já coloca uma carga emocional ali. Agora se a resposta for algo como O que foi agora? Imagina que um personagem chega dizendo Precisamos conversar e o outro reage O que foi agora? Você já sente que tem uma tensão no ar Sem precisar de uma descrição detalhada O diálogo não serve só pra mover a trama Ele também serve pra revelar camadas dos personagens E isso torna a história mais rica E os personagens mais tridimensionais Quem não gosta de um bom diálogo Cheio de subtexto Que te faz entender o personagem De uma forma mais profunda? E lembre-se É pelo diálogo que você pode mostrar os conflitos As emoções Sem ter que dizer explicitamente o que está acontecendo Então mostre, não conte Você já deve ter ouvido aí esse conselho Então No diálogo isso é ouro Se você quer ver um vídeo assim Onde eu falo mais sobre diálogos Eu publiquei um livro Desculpa gente Eu publiquei um vídeo Recentemente aí Onde eu falo sobre sete coisas Que você não pode fazer nos seus diálogos E eu vou deixar esse vídeo aqui no card pra você Ok? Então é isso Você agora está armado aí Com tudo que você precisa Pra escrever sobre grupos de personagens Que é conhecer as motivações Criar conflitos interessantes Usar diálogos Para transmitir emoções Que são ingredientes essenciais Para uma história envolvente E olha Saber isso já te coloca À frente de muita gente Por aí que está escrevendo Ok? Mas o que dizer Sobre aqueles momentos Que arrepiam a espinha Aqueles que fazem o leitor Ou o espectador Pular da cadeira Sim Eu estou falando de terror No próximo vídeo Nós vamos explorar O território aterrorizante Das narrativas de horror Eu vou desvendar Os sete ingredientes Para escrever Uma narrativa de terror Inesquecível Então prepare-se Para descobrir Como infundir Aquele frio na espinha De quem ousa mergulhar Nas suas histórias Por isso Se você ainda não se inscreveu Aqui no canal Não perca tempo Clica aqui para se inscrever Dá o seu like No vídeo Ativa as notificações Que você vai querer saber Todas De todas essas dicas aí Eu tenho certeza disso Eu garanto E lembre-se Esse vídeo aqui Faz parte da Rota do Escritor Uma série de três lives Com o objetivo de te guiar Desde a primeira ideia Até a publicação Do seu livro E para participar Desse evento gratuito É só clicar No primeiro link Na descrição do vídeo Então seguimos juntos Nessa jornada literária E até o próximo vídeo